Música 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 Onde é que está longe? Mais triste daquele sonho Amores e sinceridades Que o meu cresceu a um corpo Com as joias que são provadas Amores Amores E olha este modo Nós primeiros Amores Amores E dentro do meu braço, em vez de esprezar, e dentro do meu braço, em vez de esprezar, eu quero que eu possa passar.